Eu vou proclamar o resultado da eleição que hoje fizemos para ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Dez votantes, concluída a votação com nove votos para o ministro Nunes Marques e um voto para o ministro André Mendonça. Seguindo a nossa tradição de ministro não votar nele próprio, ministro Nunes Marques, por isso que não há uma unanimidade aqui dos dez votantes. Nove votos para o ministro Nunes Marques, a quem eu cumprimento e que passará a ocupar uma das cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral.